Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma gravação de um apartamento que está entrando para venda aqui no Chacra Santa Helena, mais uma oportunidade. Esse apartamento está incrível, ele está bem bonito, está com um proprietário residindo ainda nele, então ele está com móveis em todos os cômodos. Eu resolvi começar pela cozinha para mostrar para vocês aqui a cozinha toda equipada, toda decorada, todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui para dentro da área de serviço, e eu quero começar da cozinha. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as nossas notificações, e vamos passear comigo aqui por alguns minutos para vocês conhecerem o apartamento comigo. Aqui na cozinha a gente tem um conceito aberto, aqui uma cozinha meio que americana, aqui uma outra parte da cozinha, mostrando para vocês mais uma vez aqui esse ambiente. E eu quero pedir para você deixar o seu comentário, o que você está achando dos vídeos, se você já é inscrito aqui no canal, desse apartamento também, o que você vai achar dele. Eu, particularmente, gostei muito do apartamento, da decoração, e eu comecei pela cozinha porque eu quero terminar ali na sala depois, de eu passar pelos quartos, e eu vou para os quartos agora, que é esse corredor aqui, e eu vou vir aqui para a ponta da porta aqui, que separa a sala para a cozinha. Mas eu vou deixar a sala por último aqui, a sala está incrível, tá? São três ambientes ali na sala, a cozinha passando aqui mais uma vez para mostrar o lado aqui dos armários, para vocês verem todos os detalhes, tá? Então é isso. Aqui no corredor, a gente tem acesso às áreas íntimas, tá? Que é a suíte, essa aqui na frente é a suíte master, que eu vou deixar por último aqui também. Vou voltar aqui para a frente. Aqui à direita é a sala, mas eu vou encerrar o vídeo aqui. Então aqui é o primeiro dormitório, uma suíte, que foi feita em uma sala de TV, tá? Mas você pode voltar a deixar dormitório. Aqui é um aparelho aqui para relaxamento de músculos. Eu não sei em especial o que é. O proprietário não está aqui, quem está me atendendo a uma empregada. Mas se você souber o que é, deixa no comentário aqui também, a gente vai descobrir junto aí, tá? Aqui é o banheiro, não é hidromassagem, mas é um banheiro bem espaçoso, bem grande. Box de vidro, ventilação natural, tá? E aqui eu quero mostrar a varanda desse dormitório aqui, que hoje está uma sala de TV. Nós estamos no 11º andar, tá? Aqui tem... Aqui vai até o 21º. Nós estamos no 11º, porém é um andar bem alto também, tá? Você tem uma vista aqui completamente aberta, uma vista aqui para a mata, aqui do condomínio. Aqui embaixo, nessa mata tudo, é um bosque, tá? Você pode andar por dentro. Ali são as duas torres aqui do condomínio, eu estou na terceira. E aqui para trás tem mais duas, aqui tem cinco torres no condomínio, tá? Então, esse é o primeiro dormitório, nós acabamos de ver. Aqui tem um espaço para um home office. Voltando aqui pelo corredor. Minha direita aqui, mais uma suíte, tá? Todas elas têm planejado, guarda-roupa, tem hidromassagem, tá? Menos a primeira que nós vimos ali, que não tem. Essa aqui tem chuveiro ali, hidromassagem, ventilação natural. E aqui eu quero mostrar também para vocês a varanda. Ela é integrada, ali é a outra suíte, tá? Que é essa aqui na frente. Mas a gente vai dar a volta. Mais uma vez aqui falando, eu tenho alguns outros apartamentos aqui, só para você se localizar, se você não viu outros. Ali na frente é o condomínio Leijardins, eu tenho duas unidades para venda ali. Ali do lado, aquele verdinho, era o Big, agora é o Carrefour, tá? Então, ali é a Avenida Washington Luiz, à esquerda aqui você vai para o aeroporto de Congonhas. E aqui a minha direita que vocês estão vendo agora é o bairro aqui do Alto da Boa Vista, mais para frente de Santo Amaro, Chaco da Flora também, tá? Então, essa vista que você tem aqui dessa suíte, uma vista completamente aberta aí, tá? Vamos aqui para a outra suíte agora. Aqui é o corredor da cozinha que eu vim dele, tá? Aqui tem um, não falei, mas tem armários também, um roupeiro, né? Para guardar roupas e o apartamento tem 295 metros quadrados, tá? Um apartamento bem espaçoso, bem grande e mais uma suíte aqui, armário, gaveteiro, tem closet ali. A vista da varanda é a mesma, só vou dar uma passada aqui rapidinho para vocês verem, tá? Mas é a mesma vista da outra suíte que nós estávamos. Esse apartamento está rico em armários, tá? Planejado, espaço aqui de closet, banheiro com hidromassagem e é bem espaçoso. Aí eu queria pedir para você deixar o comentário, o que você está achando. Aqui no canto direito da tela tem o meu Instagram, peço que vocês sigam lá também, que nós fazemos postagem de vídeos de imóveis lá também, tá? Pessoal, sejam bem-vindos aqui para a suíte Master. Nós temos aqui, à direita aqui, o primeiro closet, tá? Que é esse aqui. Bem espaçoso ele. E aqui nós temos um outro. Aqui é o homem e ali é o da mulher. Você está vendo que o da mulher é sempre maior, né? O da mulher tem mais coisas, né? Sapatos, roupas. Aí o do homem tem, mas é um pouquinho menor. Aqui essa sala de banho tem uma hidromassagem bem bacana, tá? Chuveiro, ventilação natural, espelhão de ponta a ponta, tem pia daqui, pia dali, tá? E aqui, pessoal, é o quarto do casal. Uma cama super king. Aqui tem um espelho bem grande também, que dá uma amplitude no quarto, tá? O piso do apartamento todo aqui é de madeira, tá? De ótima qualidade, um bom gosto também. E aqui a vista da suíte, que é a mesma das duas outras suítes que nós estávamos aqui, mas passando rapidinho. E agora eu quero te convidar para você vir comigo para a sala. Eu fiquei extremamente apaixonado pelo apartamento e um dos cômodos que eu mais gostei aqui desse apartamento foi a sala, tá? Aqui a porta equipativa de entrada, tá? Aqui nós temos a sala de TV, que é aquela porta da cozinha que eu estava. Olha que bacana. Olha que legal esse cômodo. Você juntando aqui para ver um filme com a galera, com a família. Essa TV super grandona. Esse sofá em L, tá? Você pode levar ele mais para trás um pouco também. Você tem espaço. Aqui no apartamento você tem espaço para poder fazer bastante coisa. Aqui também eu não mostrei. Tem um lavabo, tá? De apoio. Bem bonito. Bem bacana o lavabo. Mas se você falar, mas eu quero ter bastante amigo, familiar para assistir um filme aqui, não vai dar. Dá sim. Se não der ali, você vê aqui, ó. Um reto projetor aqui. Um telão ali. E você tem bastante espaço aqui na sala, tá? Nessa sala de dois ambientes. Ou até três, né? Uma sala em L. Que você começa daqui. Aí você tem essa daqui. Sala de jantar. E a sala de TV ali, tá? Então, aqui era a cerejinha do bolo. Que eu queria mostrar para vocês no final do vídeo. E eu quero pedir para você deixar um comentário do que você achou. Se você tiver um imóvel aqui para vender na região, nós fazemos esse tipo de trabalho, tá? Se você quiser comprar através de financiamento bancário ou aquisição à vista, nós temos toda a assessoria do começo, meio e fim. E acompanhamos todos os trâmites da compra do seu imóvel, tá? Olha essa vista aqui, pessoal. Que incrível, né? Que bonito. Como eu disse aqui no decorrer do vídeo, eu gostei bastante desse imóvel. Pela decoração, a distribuição aqui dele, tá? E aqui tem a varanda também. Tem vista para a mata. Tem quadra de tênis. Piscina. Bem bacana, tá? Um condomínio bem completo. Cada torre tem academia, salão de festa. Então é isso, pessoal. Mais uma oportunidade aqui conosco, tá? No canal do UWM Móveis SP. E é isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí